Música Música A palavra de beleza, mas não foi feito já mais um vídeo aqui no meu canal E dessa vez, mais um jogo bem diferente Mano, falar a verdade é um jogo muito diferente mesmo Nunca gravei antes na minha vida Eu vi que algumas pessoas já gravaram E algumas pessoas acham esse jogo muito legal E então eu decidi, mano, por que não jogar E por que não treinar E por que não ficar bom no jogo Por que eu acho que vocês sabem que todos os jogos que eu jogo Eu tento ser o melhor de todo mundo Então, cara, é óbvio que isso aqui não vai ser diferente O nome do jogo é um pouco diferente É Legendary Z Warrior É um jogo de dragoball braço no bar É um bom jogo até onde eu sei E ele é meio diferente porque ele tem um sistema de luta mais da hora, tá ligado? Só que daqui do meu banheiro eu acho que ele não é online Mas vou ao outro vídeo porque eu tenho certeza que esse vídeo vai ser muito irado Tá, assim, antes de mais nada Assim, eu nunca joguei esse jogo, tá? Tá meio óbvio, tá meio que muito na cara que eu nunca joguei esse jogo Porque eu não tenho nenhuma moeda E pra comprar os personagens eu preciso de moeda Ah, cara, o meu personagem favorito custa 25 mil moedas Ó, ó como ele tá aqui, ó Goku Black E o ele normal custa quanto? 20 mil Será que tem que comprar em ordem os personagens? Eu acho que não, né? Eu acho que pode comprar o qual que você quiser Ah, eu queria todo o meu tema Goku Black, mano Mas o jeito de ganhar moedas, galera, é simples A gente pode ganhar moedas batalhando, tá ligado? Tem o modo versus, o modo torneio Que se você ganhar o torneio você ganha mil reais E tem esse challenge que eu não sei o que esse challenge faz E também tem o boss que eu não sei o que esse boss faz, cara O training que não dá nada, tá ligado? Como é a minha primeira vez jogando, eu vou jogar o versus Claro, né? Vamos jogar no modo easy porque eu nunca joguei antes Deixa eu ver o personagem que eu posso escolher, mano Quem pode ser roubado aqui? Mano, eu acho que o Freeza é muito roubado Mas eu vou escolher o Goku Super Saiyan E pro outro lado eu vou escolher o Kuri Não, brincadeira Eu vou escolher, óbvio que eu vou escolher o Freeza, mano Ok, fica da hora, tá ligado? Goku versus Freeza, mano Dane se a gente não ganhar, velho Eu só quero fazer uma batalha Olha os mapas que tem Caraca, tem muito mapa Óbvio 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 que vai ser esse mapa É meio óbvio E aí? Ó, virou meu Super Saiyan, é isso mesmo? Ready? Fight Toma Ué Mas já assim, de graça? É, filhote Mas só que você não contava com isso, né? Que eu sei defender Sei desviar Sei defender, sei desviar E a prisão, beleza? Então toma Toma, toma, toma Já toma Toma mais um Ah, toma, toma, toma Ai, idiota Então vem Toma Já toma logo Oh Uh, rapaz Os dois utilizaram ao mesmo tempo Ah, só que eu fui primeiro Nice Very nice Toma outra, então Nossa, meu especial é mau merda, hein? Caraca Ó, o jogo é da hora, mano É a primeira vez que eu jogo Eu tô gostando Vem Será que tem transformação? Acho que não Tipo Você ativar um Que... E aí, idiota Qual foi? Será que tá me dando um tapa Ô, filho de jota Tá bom, não Será que é que ele tá nisso, mano? Se foi isso aí, ele tá muito Oh Uh, eu fiz, eu fiz, eu fiz Eu fiz a transformação O quê? Não, não, calma Como que teleporta? Como que teleporta? Eu fiz uma transformação Mas como que teleporta? Não tem como fazer mais, não Toma Nossa senhora Ô, cara Como que teleporta? Eu queria muito saber como que teleporta Vem Olha lá Mano, eu sei dar uns copos da hora, tá ligado? Só que eu não sei teleportar, mano Toma Nu Nu Sentamos a mão nele, velho Será que pra teleportar tem que contar um botão especial? Ah Fiquei Ah, esse aqui que teleporta Falou Da hora, mano Aprendi agora como teleporta Tem um combo que você pode dar pra teleportar Da hora, mano Da hora Muito da hora Ó, claim Boa Já pegamos essa moedinha já Da hora, velho Da hora Eu vou treinar esse combo agora pra ver se eu consigo teleportar Calma aí Vamos ver Ah, é óbvio que eu vou treinar, né, galera Na moral, velho Não é assim tão fácil também, né? Treinar com o Gokuzinho mesmo Porque o Gokuzinho teleporta Ah, ele se transforma também? Que louco Preza Eu quero ver ele transportando Olha, mano Eu queria que tivesse um botão pra me transportar, velho Seria bem mais fácil de jogar Vou ver Ó, eu configurei um botão Vamos ver se vai funcionar Se liga Toma Ah, funcionou muito, moleque Olha isso Olha isso, caraca Funcionou muito Já era Já era, já era Tô muito pronto Tô muito pronto Eu tô muito pronto Irmão, eu tô muito pronto pra jogar Eu vou jogar logo de cara agora um versus, velho Tipo, no normal já Vamos ver no normal Se eu já tanco o normalzinho já Se eu tanco o cara normal, tá muito bom, velho Eu descobri que o Goku tem transformação Tipo, se você jogar com ele normal, tem transformação Vou jogar com ele contra o Kuririnho Vai, velho Dane-se Eu sei que o Kuririnho não conta nada Mas vai, vamos jogar com ele contra o Kuririnho Às vezes, se a gente jogar errado O Kuririnho pode ser muito forte E aí, irmão, qual foi? Quer que o pai transforme já? É isso? Não vou transformar não, vai Vou só ficar um pouco mais forte Nossa, eu quero dar um combo nele nessa minha fala aqui Toma Toma Oh, que nice Vem cá, vem Espera a defesa dele Mas também não, né, Kuririnho? Mas também não, né, Kuririnho? Esse aqui você foi idiota, mano Como é que faz me teleportar atrás dele Quando ele fizer isso? Vem cá, vem Eu quero muito aprender a teleportar, mano Tipo, pra me defender Toma Oh, Jinkidama Nossa Senhora Deu nada ajudando pra ele defender Toma, toma Outra Jinkidama, tá? Vamos ver se você tanca duas Toma Ué Jinkidama dá nada de dano nele? Como assim, cara? Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, toma Nossa, que nice Ufa Aí não, né, Kuririnho? A defesinha do pai tá boa aqui, né, velho? Não vem assim também, não Não sou tão idiota assim, não, né, velho? Vou me transformar Aguenta aí Pronto Segura aí, Kuririnho Boa Toma, 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 toma Toma Nossa Senhora Tô com uma arrequetada na cabeça Uh Eu tenho que saber como me defende disso, cara Eu posso ficar tomando isso como idiota, não Olha lá Tá vendo? Ele sabe se defender Mas eu não sei se defender, velho Ufa Ah, o especial não dá nada de dano, mano Dá muito pouquinho de dano O combo compensa muito mais Sai fora, velho É, nossa, o combo dá muito mais dano que o especial, velho Eu tenho que aprender a me defender, velho Ah Não, eu não aprendi a me defender, galera Aprendi a me defender só o especial, mano Falou, falou, legal É, já tamo ganhando de uma pessoa jogando normal Tipo, a máquina normal e tá fácil Não tá difícil não, velho Confesso pra vocês, mano Tá difícil não, tá fácil não, mano Na moral Ó, ó Ah, veio uma propaganda Ah, tá É, não tá difícil não, mano Juro pra vocês Não tá difícil, mano Tipo Eu posso tentar ir pro hard agora Mas eu acho que o hard vai ser bem mais treto Acho que a gente vai tomar um couro Ou vai ser bem difícil Eu vou jogar com personagem diferente Acho que eu vou jogar com o Tranks Com o Tranks e contra o... Sei lá, mano O Vegeta Acho que seria bem mais justo No mapa eu vou escolher o mapa do futuro Pra eu ficar mais motivado, hein Só que eu acho que vai ser bem mais treto, mano Mesmo que seja o Tranks contra o Vegeta Eu já tô começando, velho Toma, 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 toma Certeza que ele vai me comer no especial, velho Ele vai vir no especial e vai... Olha lá, ficou mais forte Eu também fiquei, Fnatic Também não é só você, não Toma, toma, toma É só apelar, velho É só apelar Porque eu não tava apelando antes Agora eu vou apelar 15 mil vezes mais O que eu vou fazer? Vem cá, vem Ai Ui, caramba Como que faz isso, velho Eu tenho que aprender a fazer isso que ele fez Toma, toma Toma, toma Ah, moleque Toma Caramba Eu tô apelando, velho E é tipo, a máquina tá no hard Irmão, eu tenho que aprender a fazer isso Eu tenho que saber aprender a fazer esse combo que ela tá fazendo Que tipo, quebra a minha defesa, tá ligado Não vem não, velho Olha lá, isso que eu tenho que aprender a fazer Acho que é... Ai, não Nem ferrando Nem ferrando mesmo Nem ferrando mesmo Você vai conseguir me acertar isso assim tão fácil, velho Toma, toma, toma Toma, toma Toma Nossa, se eu tivesse mais um pouco de ki já era Na cara Na cara Ufa Nice Na cara Falou, velho A gente tá sem vida total já Toma, toma, toma Toma, toma Acabei com ele Ganhamos Cara, ganhamos da máquina no hard, velho Nossa, foi muito fácil Eu pensei que era mais difícil Tava brincando Pra gente jogar o jogo em 8 minutos, velho Tipo, menos, falar a verdade É, não tá difícil não, na moral Tô com 600 moedinhas já Acho que a gente pode ir esse challenge aqui Tipo Ah, entendeu E esse boss Ah Que da hora Se você ganhar no boss Você ganha 2 mil de dinheiros, velho Vamos escolher o Freeza Pra lutar contra ele Na moral Mas eu acho que ia ser muito difícil Acho que eu não vou conseguir não, galera Ele tem muita vida Ele tem 10 mil de vida, velho Eu tenho pouquinha coisa É, ele tem, mano Ele tem muita vida, velho Eu teria, tipo, um personagem mais forte Eu fiz a mesma e já não dá conta nem Vai, irmão Vou lá Deixa eu ganhar no saco, velho Os dois vai Toma Você não vai não Eu vou, você não Eu disse que você não A cena me escutou, né Eu falei que você não, cara Eu não falei que você não É porque você não Pronto É isso que eu queria fazer Toma Toma É Confesso pra vocês que o boss é fácil, mano Só que, tipo, ele tem muita vida Vem cá Ah Eu tenho 2 especial Aprendi agora Eu não sabia que eu tinha 2 especial, não Nossa, senhora Caturação, infusão Meu Deus do céu Eu tenho 2 especial Eu não sabia Eu tenho 2 especial, cara Eu tenho 1, que é esse aqui, ó Meu Deus E agora? O que eu faço? O que eu faço? O que eu faço? Eu não sei o que fazer Eu não sei o que fazer Ah Ah Eu não sabia o que fazer, mano Isso não vale Eu não sabia o que fazer Eu tenho esse Eu devo ter um outro especial Que é esse aqui, ó É, eu tenho 2 especial, realmente Só que isso aí eu nunca acerto De novo não, né, irmão Caramba, que da hora Eu não sabia que tinha 2 especial no jogo Agora eu vou acertar Nossa, agora vai pegar Impossível que ela não pegue nenhum Nossa, pegou Mas deu quase nada ajudando, velho É mais fácil dar 1 desse aqui, né Toma Ó Esse aqui dá bem mais dano Olha isso Se liga Nossa, ele dá muito dano Ah, Flamengo 2 dá mesmo tanto de dano Mas esse aqui gasta bem na esquina E ele é apelão também, velho É bem apelão mesmo Toma de novo É, ele é bem apelão Porque ele é muito chato, cara Olha isso O tempo do cara vir e voltar O tempo do cara ficar fodendo E você tá aquela Ufa, ufa, ufa Calma aí, calma aí Vai devagar Toma, toma Toma Vai devagar se não toma combo Ah, galera Mas é muito demorado Pra acabar com esse cara Muito demorado Eu vou tentar fazer isso na próxima vez Que eu vou jogar esse jogo Se vocês quiserem, tá ligado? Se vocês quiserem Deixa o gostei Que eu trago mais E, mano Esse aqui é o jogo Legendary Z Warrior É um jogo novo Pra verdade pra mim Porque eu joguei antes Se esse é antigo Mas dane-se Mas é isso aí Falou, tchau E que você gostou do vídeo Deixa o gostei pra mais E fui E que você gostou do vídeo